Canoinhas hoje infelizmente vive um momento de luto, um momento de dor, porque uma família teve a vida do seu filho amado, querido, recolhida aos céus e isso é um momento de muita tristeza, muita comoção, principalmente pela maneira como aconteceu o falecimento dessa criança. Primeiramente, eu gostaria de deixar meu abraço muito apertado a toda a família e amigos que passam por esse momento de tanta dor. Infelizmente, acidentes com crianças são mais comuns do que a gente possa imaginar. Fatidicamente, a vida foi ceifada mediante um esquecimento de um bebê dentro de um veículo. E isso, pessoal, infelizmente, não é a primeira vez que aconteceu, provavelmente não será a última. E diversas vezes nós temos relatos de famílias que perdem seus filhos dentro de veículos. Agora é momento de acolhimento, de amor. Agora é hora de Canoinhas se unir e mostrar que mesmo na hora de um acidente fatal, nós possamos fazer a diferença na vida dessas pessoas que agora lamentam, sofrem e choram a perda desse bebê. Nós, hoje eu, como uma profissional materno infantil, que acompanho a vida dessas famílias, desde a hora da gestação até seu nascimento, até a hora da chegada do seu bem mais precioso, que é o filho. A gente que está junto, a gente que participa do momento em que as famílias estão exaustas com tantos trabalhos, com tantos afazeres. É uma rotina totalmente nova. E aí a rotina é o que acaba, talvez, sendo um dos fatores que levam a esse esquecimento. Agora não é hora de julgar, agora é hora de amar, de acolher e de mostrar força para essa família que precisa nesse momento. Julgamentos serão lá para diante, isso não compete a nós, seres humanos. Nós precisamos sim, é estar ali junto. Se você não pode estar lá, que você esteja em oração, que você esteja mandando um abraço. Agora não é hora de porquês e paraquês. Agora é hora de acolher. Esse que é o meu recado do fundo do coração. E eu vou aproveitar e deixar uma dica aqui. Eu como hoje meus filhos estão grandes, mas como eu já tive infelizmente a participação de uma família muitos anos atrás, com o mesmo motivo, eu a partir daquele momento, todas as vezes, deixava no banco de trás da cadeirinha, na perpendicular do motorista. Nunca deixe a cadeirinha do carro atrás do banco do motorista. Deixe atrás do banco do carona. E se possível, sempre ao sair do carro ou entrar no carro, colocar um objeto próximo. Por exemplo, sua bolsa era um ato que eu fazia. Eu deixava a minha bolsa dentro da cadeirinha ou ao lado. Quando o bebê estava na cadeirinha, eu deixava ao lado. E quando o bebê conforto estava sozinho, eu deixava dentro. Para que a gente pudesse, então, criar o hábito de olhar para trás em toda entrada e toda saída. Isso é apenas uma sugestão daqui para frente. Agora, o momento é amar e acolher, tá? Acidentes fatídicos, fetais, acontecem. Vamos amar mais e julgar menos. Um abraço, canoinhas.